O gato preto, esse aqui é o Larry, também conhecido como Pantro, ele está aqui disfarçado. Ainda vou revelar o segredo dos gatos aqui da Paca Fox, viu? Você vai ver uma gata linda, linda, ela é quem vai revelar. Pantro, mais conhecido aqui como Larry, que iam colocar Fred, mas a gente já teve o Fred aqui. Esse aqui é o Larry. Larry. Amigos do YouTube. Amigos do YouTube. Larry. Oh! É você, papai, que está lá, está vendo? Oh! Vê lá, ele. Cadê ele? Vamos pegar, papai. Quer alguma coisa aí, né? Quero mostrar a Paca para ele, Vitor. Sai fora. Esse gato foi deixado aqui por uma garotinha que a mãe... A mãe obrigou ela a jogar o gato fora. Foi abandonado por uma criança, então foi um negócio bem triste a vinda desse gato preto para cá. Um dia um síndico me ligou aqui e pediu que eu fosse consertar o portão da entrada do condomínio, pois um dos moradores havia batido com o veículo. Aí, enquanto eu estava lá, fazendo o concerto, tinha uma garotinha pequenininha abraçada de um gatinho, pequitinho, um gatinho com um sino, bem pequenininho. Não era um sino mais... não era bem o formato de sino de igreja, não. Era como se fosse um... era uma bola de metal, assim, com uma outra bolinha de metal dentro, balançada e fazia um chocalho. E aí, dentro dessa bolinha é que estava o... o segredo, que eu vou contar. E aí, Larry, Pantro, estava nos braços dessa criança, com esse sino brilhoso, bem bonitinho, e eu perguntei para ela, assim, e a criança chorava. E eu perguntei, por que você está chorando, menina? Fiquei horas olhando aqui, aí uma hora eu perguntei para ela, falei, por que você está chorando? Aí ela falou assim, é por que tem dez dias que o meu gatinho sumiu, e agora eu encontrei ele, mas a minha mãe não quer deixar eu ficar com ele agora, mas mandou eu jogar, dispensar, eu jogar em qualquer lugar. Oi? Ele aqui, ó. Aí eu falei assim, vai lá na cartelaria, eles aqui já sabem do nosso amor com o gato, né? Ele era bem bonitinho, mesmo. Aí abandonaram ele aqui, viu? Depois, Jaga me revelou quem era Larry. Capézão? Eu ando por Betinha, desfilo com uma capanga de couro, sim. Eu posso estar, assim, normal, gravar a roupa que eu compro no dia a dia que eu trabalho, né? Ou eu posso estar, assim, para a igreja também, que eu vou com a minha capanga, que rouba o documento do carro, vai tudo. E aí eu deixo ela, eu deixo ela dentro do carro. Aqui, ó. O que eu tenho para te mostrar? Eu estou fazendo ela, já tem um monte de dias que eu estou fazendo um tanto, estou fazendo um tanto não, né? São cinco facas. E do lotezinho de cinco, é a primeira que está saindo. Aí estava moldando. O cliente pediu uma bainha só com o agulador de pressão. Mas nada, porque já está na cintura de jeito nenhum. Aí o gato, ó, velho. Cadê o gato? A marca do gato na bainha e couro bovino aqui um botão de segurança para não cortar a costura essa bainha está detumada ou melhor, está asfaltada E aí café do Brasil e a faca vou te mostrar a faca tem a marca tem o gato também aqui a faca que eu cortei os pedaços de asfalto vou te mostrar o outro asfalto que eu estou trabalhando vou te mostrar uma outra hora agora não é o outro asfalto que o cliente o cliente o cliente o dono dessa faca aqui ele indicou e a gente experimentou aqui nessa bainha é o mesmo é o mesmo que eu usava que eu comprava o último que eu usei porque dura muitos anos o betume ele rende muito você vai diluindo com água a raiz ou querosene ele rende mas rende dá pra dá pra pintar a bainha até umas horas e o couro o couro ama o betume o couro gosta demais do betume nesse aqui na nota fiscal ele vem o outro eu comprei é um pote né esse agora é uma pedra aí eu tive que comprar ou agarrar separado cadê o grato o grato ó isso aqui ó é alergia da alcina não gosta de trabalhar não trabalha que é o jeito seguinte tem que usar máscara eu aqui eu tô gripado mesmo mas onde a gente tá trabalhando fica um pó suspenso na oficina que às vezes na oficina eu dou tantos espirros que eu acho que meu nariz chegou a cair meu cérebro procurando o nariz no chão pra ver se não caiu você olha no espelho veja que o nariz tá no lugar e eu calmo brute force na bola de caminhão 3x4 aqui o caminhão rebota aquele da plataforma primeira bola que quebrou dele o dono tirou trouxe e falou faça uma faca vai andar nele do mesmo jeito guarda aí latão amarelo cabo em roxinho o cabo não é um cabo liso veja que é um cabo texturizado aí aqui vai vou colocar o fiel e eu vou dar uma tinta no fiel também porque a bainha que meu fiel tá ali tá fácil ah mano se encontrar um cabo na rua com a capota de couro assim vai abriendo a dessa aí o celular e ela ela já é numa posição aqui essa ponta ele pediu que tivesse realmente bastante essa função ó então ela pura demais vamos ver a gente faz um vídeo quando eu botar a corte agora limpar comer reluzir aqui o fielzinho de couro e esse fiel também ele nem quer esse fiel pra poder esse fiel é só de enfeite ele disse que essa faca vai cortar é churrasco na verdade muito churrasco eu vou deixar pra ele cortar o tamanho que ele quer foi ele que trouxe esse fiel e esse fiel é churrasco Trala pra entrar e pra sair Não cai da varinha não Sem o Não cai da varinha não Se forçar cai Cai não, só agasalhou Terminamos o que fazer Como é uma faca muito pesada Pra garantir Então tem aqui o O abituador de pressão Pra que ela não saia da varinha Realmente Ela não vai cortar Além de churrasco Então ela tem um fiel só pra Muito bonita Muito bonita Fazer as fotos lindas dela Eu vou disponibilizar Tem tempo que eu não tenho prazer de trabalhar E terminar e concluir uma faca Com olhação pra lá Realmente Eu gostei Porque o projeto é completamente do cliente Esse projeto aqui, viu? Eu vou contar a história verdadeira O Larry acabou de subir a escada de gato Já te falei Já viu a escada de gato Um vídeo de apresentação, né? Dessa Cabin roxinho Fazendo brilhar mais ainda Aguarda Se o projeto fosse meu Ela seria aqui, ó Mais pra baixo Um pouquinho Mas eu falei isso com ele Ele falou Não É assim que eu quero Inclusive tem até um desenhozinho Já publiquei o desenho Que ele fez aqui Ele chegou aqui Sentou na mesa E fez o desenho Rapidinho Falou que era assim Aí depois Ele me mandou Não, não Eu quero que muda a lâmina Aí mudamos esse É... Botamos esse clip point Aqui, ó O clip point Que é Famoso Na Na Bowie E é justamente Permite Aí a guarda Seria uma guarda Uma guarda Catana, né? Com o cabo Sorocabano Você vê que é uma faca Se a gente for falar dela Tem um tanto detalhe Que dá pra falar Bastante Essa faca Eu ainda preciso estudar Muito Pra entender A obra de arte Que eu acabei De fazer Lá no café Espreiou, mano Vamos tomar outro Deixa um abraço Bem grande Um abraço Bem especial Pra todos Vocês Inscritos Aqui no canal Eu tô sempre dando Uma dicasinha De uma forma velada Porque eu não sou Preparado Digamos assim Para o magistério Da cutelaria Mas a gente vai dando Mas a gente vai dando As dicas Não tem que ficar ouvindo Não tem que ficar ouvindo cutelaria Com essa prosa Mas aqui é diferente Aqui é só eu que trabalho Aqui Só eu e minha arte Entendeu? Então eu preciso defender ela Muito, 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 muito Eu preciso mostrar Mostrar, mostrar E mostrar Até você comprar Uma peça Na minha mão É, mas se não apiar Não tiver Para poder Enfiar Ela Na cintura E Andar na roça 17 minutos Eu falando Dessa faca Vou tomar Mais um café E aí Vou deixar um abraço Bem grande Para finalizar De verdade Alô minha Betim Bem aqui Da minha cutelaria Bem Na saída Para São Paulo Pertinho do supermercado BH Aqui no Citrolândia Só que não é no Citrolândia Citrolândia Está do lado de lá Da BR Só que todo mundo Fala Citrolândia Tudo aqui É a regional Do Citrolândia Eu estou aqui Do lado de cá Da BR Estou no bairro São Jorge É, meu pai Ogum Aqui No São Jorge Viu? Do lado direito Da BR Para quem vem De Belo Horizonte Não passa debaixo Da trincheira não Viu? Sai da BR E sobe a ladeirinha E já sai Aqui na cutelaria No São Jorge Já está dentro Do bairro São Jorge Do bairro São Jorge Do bairro São Jorge Do bairro São Jorge Do bairro São Jorge